Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês o bombom de morango. Vou mostrar todo o passo a passo e também como tingir o chocolate. Hoje eu vou tingir o chocolate branco na cor rosa. Daí eu vou mostrar aí para vocês como é que faz, tá bom? E se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma receita, compartilha no seu grupo de WhatsApp com a sua amiga, nos grupos de receita, compartilha no seu Facebook, tá bom? Então bora lá para a receita? Então vamos lá para a receita. Agora, eu derreti o chocolate, eu derretei esse chocolate aqui, ó. Chocolate branco da Harold Top. Esse é o chocolate fracionado, ele não precisa de choque térmico. Eu derreti ele no microondas de 30 em 30 segundos. Ó, o chocolate está aqui, ó, já está derretido. Eu vou pegar esse corante aqui, é um corante para chocolate em pó. E vou jogar um pouquinho aqui no chocolate. Daí você vai vendo o tom que você quer que fique o seu chocolate. Eu estou colocando bastante, porque eu quero que fique um tom bem, bem rosa mesmo. Eu ia comprar um corante numa cor mais escura, num tom mais escuro de rosa, só que não tinha, só tinha esse. Ó, o chocolate ainda continua fluido, ó. O corante não está deixando ele endurecer. Porque assim, você não pode usar qualquer corante, porque senão vai estragar seu chocolate. Tem que ser corante próprio para chocolate. Ó, já está quase chegando no tom que eu quero. Ó, chegou no tom. Ó, abaixei a luz, ó, para vocês verem o tom que eu queria do chocolate. Dá para vocês verem, né? Ficou um rosa quase bebê. Ficou um pouquinho mais escuro que o rosa bebê. Tá bom? Agora a gente vai pegar aqui, ó, a forma. Eu vou usar essa forma aqui, ó. Forma para pão de mel com três cavidades. E vou jogar aqui, ó, dentro da forma. Então eu vou virar assim, para sair o excesso. Limpa a sua forminha, ó. E agora eu vou levar para a geladeira para secar. Olha que cor bonita que ficou. Secou a primeira camada, agora a gente vai fazer a segunda camada. Deu a segunda camada, levar para a geladeira e já está pronta já a casquinha. Coloquei aqui, já com a forminha seca, ó. As duas camadas de chocolate estão secas. Os morangos eu lavei e sequei. Então eles estão bem sequinhos. Sequei eles no papel toalha. E aqui está o brigadeiro, ó. Que a gente já fez. Olha a textura dele. Bem cremoso, ó. Aí você vai pegar aqui, ó, a forminha. Vai colocar um pouquinho desse brigadeiro que a gente fez. Deixa eu pegar aqui uma colher menor. Pegou, colocou um pouquinho. Faz tipo um fundinho, ó. Na forma. Uma camadinha fina do recheio. Vai pegar aqui o morango. Como não vai caber o meu morango inteiro, eu vou partir ele no meio. Forrei tudinho com o morango. E vou vir tampando esse morango com mais brigadeiro. Isso daqui fica uma delícia. Dá uma batidinha. Vai entrar bem o recheio entre os morangos. Deu as batidinhas? Vai vir com chocolate. E vai tampar. Tenta tampar bem tampadinho. Para o seu recheio não vazar, tá? Ó. Ficou bem tampadinho. Você dá mais uma batidinha. Ó. Daí agora, eu vou fazer assim com todos esses aqui, tá bom? Derreter um pouquinho de chocolate branco aqui, tá? Vou levar esse chocolate aqui para derreter e já volto com vocês. Que eu vou mostrar uma outra forma de fazer, tá bom? Aquele recheio de chocolate rosa que sobrou. Vai deixar desse jeito que tá aqui, ó. E vai levar para gelar. Secou o chocolate? Ó, já está bem sequinho. Você vem com o chocolate totalmente branco. Então, deixa ele muito quente, tá? Para não ter perigo de derreter esse que está aqui embaixo. Olha, a primeira camada leva para gelar de novo. Olha como que vai ficar aqui no fundo. Vai ficar bem legal. Primeira camada seca, vamos dar a segunda camada. Ó, segunda camada pronta já. Agora, eu vou levar para gelar e já vem rechear. Já está seca já. A segunda camada. E vou vir daquele mesmo jeitinho que eu tinha falado para vocês. Coloca um pouquinho de recheio aqui. Coloca os morangos. E tampa mais um pouquinho. A gente vai jogar um pouquinho de chocolate branco. E um pouquinho desse rolo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com essa receita de brigadeiro, eu consegui fazer 11 bombons. De 11 bombons. E uma caixa de morango. Só sobrou isso daqui da caixa de morango, tá bom? Prontinho. Vou levar para a geladeira e já volto com todos prontos para vocês verem. Já levei para a geladeira, já secou. Aqui atrás, ó, já está já fosco. Ó, já para vocês verem, só está um pouquinho. Algumas manchinhas aqui. Mas ela já vai soltar, ó. Aqui, ó, os outros. Eita! Olha como que ficou lindo. Agora eu vou desenformar já todos, tá? Eu vou deixar aqui e já volto para a gente terminar de decorar eles. Ó, já desenformei os bombons de morango. Estão aqui. Agora eu vou dar uma decoradinha neles, tá? Primeiramente, eu vou pegar aqui a minha pasta americana. Ó, tem gente que pergunta como guardar depois a pasta americana, depois de usada, ó. Eu sempre envolvo ela assim, num papel filme. Deixo ela bem enroladinha, tá? A marca que eu estou usando da pasta americana é essa daqui, ó. Dark Color. Vou pegar um pedacinho dessa branca aqui. Ó, você vai pegar, dá uma sovadinha nela, uma amassada que você precisa dar. Daí, pega um saquinho mesmo, ó, abre ele. Daí, eu sempre coloco assim, ó. Coloco aqui. Eu vou pegar o cortador e vou fazer um coraçãozinho. Passei um pouquinho de chocolate aqui e vou colar aqui em cima. Olha que coisa mais meiga. Ó, passei aqui o chocolate na pasta americana. Passei em volta, assim, ó, pra sair a barbinha, o dedo, ó. Só pra ajeitar. E cola no seu bombom. Ora, eu vou pegar o chocolate branco derretido. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, no saquinho. Coloquei o chocolate no saquinho. Vou cortar a pontinha com a tesoura. E agora, eu vou fazer um cistinho assim neles. Ó, é super fácil, ó, gente. Só vai passando assim, ó. Ó. Agora, aqui eu tenho um pedaço também da pasta americana rosa. Ó, a cor dela. Eu fiz com esse corante aqui. Eu peguei um pouquinho da pasta americana, porque, ó, a minha pasta americana é branca. Peguei um pouquinho e tingi. Só colocar um pouquinho, abrir, é, pegar um pouquinho da massa e colocar umas gotinhas daquele lá. Daí, aqui, ó, se for uma encomenda que vocês pegarem de aniversário, de alguma coisa, vocês podem estar colocando a letra do nome da pessoa também em cima. Fica bem legal. Ó. Aproveitar que o chocolate ainda tá molhado. Vou colocar aqui, ó. Ó. Ficaram lindos os nossos bombons, né? Olha só. Uma coisa delicada, ó. Daí, daqui a pouquinho, já volta pra gente tá embalando eles, tá bom? Ó, eu vou embalar um pra vocês verem, tá? Como é que eu vou embalar. Vou pegar esses saquinhos mesmo. Vou colocar ele dentro do saquinho. Vou pegar aqui um pedaço de fita de cetim. E vou amarrar, ó. Olha como ficou lindinho. Ó, gente, queria agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final. Quem ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Tchau. Até o próximo vídeo.